Bom dia, bom dia galerinha de Itabipoca, nesse momento estou com um dos maiores talentos do Tururu, radialista, Otacílio Mesquita aqui na loja do Hugo Confecções, marca mais uma presença aqui, esse é o cara do Tururu, vai Mesquitão! Tá valendo aí Barrigudinho, bom dia pra você também, pra todos os clientes e amigos que fazem suas contas aqui pra vestir toda a família, aqui no amigo Hugo Confecções, convido você, praia, serra e sertão, vem pra cá, nós temos roupas para meninas e masculinos, adultos e infantil, e ainda temos o melhor preço, aceitando com os cartões, piques também, e você terá aquele atendimento, aquele desconto amigável, que só ele pode fazer por você, Hugo Confecções, aí com certeza, é acesinho, porque tudo isso é alegria e amor, importante é ter você como cliente, vem que vem pra cá, Hugo Confecções, centro de Itabipoca, coladinho com os camelôgramos, esse é barateiro, esse veste toda a família, vem pra cá! É show papai, tamo junto misturado!